A saudade bateu no coração A briga e na corrente da recordação Que a gente, uma louca vontade de recomeçar Emenda a nossa coça de algodão E aquece o nosso amor pra me forar No frio da solidão A saudade, a saudade A saudade bateu no coração Coração A briga e na corrente da recordação Que a gente, uma louca vontade de recomeçar Emenda a nossa coça de algodão E aquece o nosso amor pra me forar No frio da solidão Só agora, infelizmente, anardescer Sua importância no meu mundo Quanta falta você faz em meu viver Porque o meio haverá de ter O jeito de não ficar Se o fim justifica o meio Você pode perdoar O meio haverá de ter O jeito de não ficar Se o fim justifica o meio Alma da mão, alma da mão Se o fim justifica o meio Você pode perdoar Se o fim justifica o meio 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 Simbora, 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 simbora Eu vi a luz, o amor em nós Desde a voz E agora E agora Pelo mundo não tem por que eu desistir Solta a voz aí, bonito Simbora! Eu não sei seu amor Pensa bem na maldade Que falam tentando acabar Tudo isso é inveja do amor separar Pensa bem, meu amor Pensa bem, sua mulher faz nada Quero ser Quero ser seu verdadeiro amor Pensa bem na maldade Que falam tentando acabar Tentando acabar Vamos, Ju! Joga a mão pro alto assim, 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 ó Joga a mão, joga a mão Vamos, simbora! Tem hora que a vida dá o mal nos nervos Fica tudo de pernas pro ar Quero dançar o sebo pra compor, cantar e sambar Não vou me exceçar porque vai dar no mesmo Ei, ti, 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 blá, blá, blá Quero um chinelo velho pro meu pé Cansado calçar Deixa pra lá Vem viver Chega pra cá Vem sambar Se divertir, todo mundo Samba aí Samba aí Samba aí Quero sabor Desse amor Quero ficar Parqueira Quero curtir Chega aí Chega aí Deixa pra lá Vem viver Vem viver Chega pra cá Vem sambar Se divertir, todo mundo Samba aí Samba aí Quero sabor Vem sabor Quero ficar Parqueira Quero curtir Chega aí Vem sambar O barco não pode parar Tem jaca pra meter o pé Tem boca pra gente beijar O barco não pode parar Tem jaca em vez de ver Tem boca pra gente beijar Balança, balança geral Acima das nuvens Estou novamente No fogo selvagem Só o que me deixa assim é o amor Brincando na chuva Me pego na curva Mais que um palpite Só o que me deixa assim Chega mais, chega mais, chega mais Chega mais Aí eu fico de vinho de cedo Chega mais Chega de medo Esse amor de mim Acima das nuvens Estou novamente No fogo selvagem Pra lá de potente Além do limite O mar e o palpite Só o que me deixa assim é o amor Brincando na chuva Seguindo seus passos Me pego na curva Falando com os astros Além do limite Além do limite Mas que um palpite Só o que me deixa assim é o amor Chega mais, chega mais Todo mundo Chega mais Chega mais Esse amor pra mim Esse amor pra mim Alaiá, alaiá, diz Alaiá Alaiá, alaiá Alaiá, alaiá Temos entender Alaiá, alaiá Alaiá, alaiá Nosso Meste Aragão Nosso Meste Aragão Nosso Meste Aragão Assim, 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 ó Assim, ó, geral, geral Todo mundo, geral Tipo a amizade que tem samba antigamente Chegou na praia Valeu, Leandro Vai, mensageiro, levador De um brasileiro sonhador Valeu, marinheiro E não levar quase nada Mas, mensageiro, leva todo brasileiro O brasileiro sonhador Cansado de rir E não levar quase nada A poeira A farinha O amor, a cura pra esse povo Calejado, sofredor, limoeiro Vinte e um branco O Brasil é puro sangue novo Viva a miscigenação E quando a noite vem chegando Lembro do sertão Eu dava no ar e me mudava pra voltar do céu Às vezes bate a saudade Do meu amor Mas só volto Como vencedor orgulhoso Nesse país Boa noite, aí! Quando a noite vem chegando Lembro do sertão Eu dava no ar e me mudava No ar e me mudava pra voltar do sea E não leva até a Father De umandinven Amor Mas só volto Joga a mão assim Vai, Parenteira, vai! Uh, uh, uh! Uh, uh, uh! Todo mundo, todo mundo Uh, uh, uh!